Daí galera, Vonitrix Games aqui, então pessoal voltamos com Minecraft no canal, e hoje estamos aqui em mais um episódio de Vonitrix e Brunops no Minecraft P, E hoje estamos aqui com o Brunops, fala aí Brunops, tava sumido Brunops? Tava sumido? E hoje vamos fazer o que Brunops? Aqui nós vamos jogar Minecraft, eu sei, mas fazer o que no Minecraft? Mas vamos fazer tudo de novo no Minecraft, né? Pois é Você nunca mostrou o olho? Como assim? Nunca mostrou o olho? Da skin do Vonitrix, não Por que você nunca mostrou o olho, viu? Por que não? Algum dia eu vou mostrar Ô, louco, meu cavalo é mó rápido Ô, teu áudio tá baixo Ô, tá todo mundo te seguindo, você é a mamãe? Todos os cavalos tavam te seguindo Eu tô aqui Calma aí Calma aí que bugou e foi pro inventário Aê Vai Calma, meu cavalo Cadê você? Calma aí, até onde? Pra onde? Pra cá Sai No mesmo lugar onde que tá aqui a platinha Caminha aí Vai Bora ver a cadeira Hã? Vem cá Bora pegar a madeira pra recomeçar a casa Vai Cadê aquela madeira lá que eu tenho que prender os cavalos? Cavalo Beleza, o meu tá preso Ali tem mais árvore Né, mano? Aham O que aconteceu? O que que tá bugado? Oh, não Deixa eles Não, mas eles ficam me seguindo toda hora Não tão seguindo você Tão seguindo seu cavalo Que é a mamãe desse grupo Ah, pega aí Pô, se eu vou Vem aqui Vai apoiar, vai apoiar Vem Tu cachorro Tu cachorro Tocorro Não Vai jogar? Vou Já lançou o Adventure Hills, né? Ainda não foi lançado o Adventure Hills 2 Não foi Beleza, bora começar a fazer a casa Que eu acho que já tem madeira bastante O Luco deu exatamente um pack de madeira Cadê você? Aqui Onde é que vamos fazer a nossa casa? Aqui, ó, vem cá O que aconteceu? Agora você vai fazer de pedra Ah, você quer fazer de pedra? Agora ela vai na pedra Então tá, mas aí complica um pouco Calma aí, você tá naquele modo lá que... Que ele constrói do mesmo jeito que o de PC Eu não, eu deixo no de telefone mesmo que eu acho mais fácil Você vai assistir a coisa? Hã? Você vai assistir a coisa? Sei lá Talvez eu possa até gravar um pouco Grava lá pra nós ver Talvez, né? Talvez eu possa ir, mas eu não tenho certeza Eu vou falando em gravar vlog Porque você nunca continuou o seu canal de vlogs Qual? Aquele que criou o vlog? É Adivinha? O que? Perdeu a conta? Perdeu a conta? Criou um novo... Não, adianta, nem que perdeu a conta? É só colocar a mesma senha do canal principal Daí você não esquece Ou se esquecer daí perdeu os dois Aham Peguei bastante Eu já vou lá fazendo a bala Eu vou fazendo as paredes As paredes vão ser de madeira, né? Vai Nossa, você foi muito ninja agora Sem na roda Nossa, você só pulou o buraco Até eu fiz isso Eu pulei o buraco E botei o bloco Pra não cair Ah, tá Vai ser... Seis Nossa, eu não sei porquê Mas isso vai parecer muito Uma casa de village Vai ter que ser seis por seis, tá? Tá Calma, eu tive uma ideia Esse bloco é você que ele é colocado Cadê aquela cara? O Minecraft in table Que tava por aqui Mano, por que esse bloco é colorido? O que aconteceu? Esse bloco aqui é muito colorido e bonito Não tá colorido Tá sim Aqui na minha imagem está Seu Minecraft tá bugado Tá vermelho Azul roxo E... E preto Pega madeira pra mim agora Eu tenho bastante madeira aqui Eita, foi mal Calma aí que eu coloquei errado Isso daqui Calma aí, já volto Cadê meu cavalo? Desde quando um cavalo tem outro Tô brincando Eu acho que teu cavalo tava pra lá Eita, não é esse Acho melhor Não é se fazer a casa logo Porque tá começando a parecer monstro Não, não Vou acabar o que tá longe Não, não Você de novo não Zumbi Saudades de brigar com você Cadê a crafting table? Cadê a crafting table? Ó, a crafting table tá muito lá longe Eu vou colocar na casa crafting table Porque ela tá muito lá longe Ô, Lucas, spawnou um zumbi Foo Um zumbi Foo 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 Ah, eu não fiz as janelas É que eu queria fazer rápido É que eu queria fazer rápido Ebronopes, quer acabar o episódio aqui? Quer? Quer acabar o episódio aqui? É, que tal? Daí no próximo episódio nós traz a casa pronta É, no próximo episódio Se você não sumir de novo, né? Não, na verdade nem vai dar Eita nós Eu cliquei no lugar errado Aqui, terceira pessoa Mas vamos pessoal, vamos ficar com esse vídeo por aqui Se gostaram do retorno do Bruno Opis aqui no canal Deixa o like E se querem que essa série continue Porque fazia tempo que nós não trazia ela Deixa o like também E é nóis galera Falou Tchau 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 Tchau